Estamos instalando aqui o Zoom para reuniões, Zoom Cloud Meetings. Após ele ser instalado, vai aparecer algumas páginas para nós aqui. Nós vamos acompanhar passo a passo. Enquanto isso, eu já peço a você que curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a crescer e a levar o conhecimento a outros que precisem também. Muito bem, já terminou de baixar. No caso, ele estava atualizando. Vamos abrir o aplicativo. Provavelmente vai estar em inglês. Graças a Deus não está. Vamos lá, registrar. Vai colocar o dia, o mês e o ano. Por exemplo, aqui, vamos supor que você nasceu no dia 7. Você digita. Ou se você não quiser digitar, você pode ir colocando aqui, subindo a mais. Entendeu? O mês de agosto, você pode digitar. Qualquer primeira letra aparece o restante ali. O ano. O ano que você nasceu. Vamos supor que você nasceu em 1985. Em 1985. Você pode digitar. Aí vai depender da data de cada um. Vou digitar o mês. Após ter feito isso, vai aparecer o e-mail, nome e sobrenome. Porém, preenche aí os seus dados. Preenchidos os dados, eles vão enviar um link para ativação no seu e-mail. Assim que você clica no link lá no seu e-mail, eles vão direcionar você para a página do Zoom novamente. Aí você vai colocar a sua senha ou contra-senha. Se aparecer em inglês, vai estar lá Password. Quer dizer senha. Você coloca seu nome. Vai já vir completado seu nome e sobrenome. Você vai preencher somente senha e confirmar a senha e clicar aqui. Não sou um robô. Pode estar em inglês também que vai ser I'm not a robot. Tá bom? Vamos completar aí. Tem essas sugestões aí. Tem que ter oito caracteres. Pelo menos uma letra minúscula, pelo menos um número e caracteres maiúsculos e minúsculos. Tá bom? Então mistura isso aí. Em português aparece essa frase que você está se inscrevendo em nome de uma instituição de ensino fundamental. Em inglês vai estar lá alguma coisa escrita. Você vai ver a palavra K12. É relacionada a isso aqui. Se você está se inscrevendo para uma instituição de ensino fundamental ou médio. Aí você coloca não. Caso sim, sim. Tá bom? E lembre-se de colocar I'm not a robot. É, não sou um robô. O próximo passo aqui está perguntando se você quer convidar seus colegas para poder fazer parte do Zoom. Você envia o endereço de e-mail para eles. Se eu forneço o endereço de e-mail dos seus colegas para o Zoom, ele vai mandar o link para eles. No meu caso, é só mesmo para poder fazer o registro aqui. Então, pular este passo. Caso você tenha feito aí as sugestões, ele já manda até um link aqui para essa primeira reunião. Iniciar a reunião agora ou ir para a minha conta. No meu caso, eu vou para a minha conta. E aparece essa última opção aqui para você colocar o seu telefone, o idioma, os horários e tal. E que ele tem muita coisa diferente. Então, é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Meu celular que está com tanto aplicativo que eu nem vou mostrar onde está o aplicativo. Tive que ir na Play Store, digitar Zoom e mostrar que também no seu caso não apareça isso. Mas se sumir, você vai como se fosse para baixar de novo. Aí você clica em abrir. Ingressar em uma reunião. Efetuar login. Você já baixou? Então, é só efetuar login. O endereço e-mail e a senha. Se você salvou a senha, é só clicar em uma dessas opções aí. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscreva no nosso canal.